Que tal um acompanhamento super gostoso e super simples e fácil de preparar? Hoje eu vou ensinar aqui no canal abobrinha refogada deliciosa para você fazer aí no seu dia a dia. Pessoal, eu amo abobrinha e é um dos acompanhamentos mais simples que eu adoro preparar aqui em casa. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho três abobrinhas bem lavadas que eu já tirei aqui as extremidades dela. Não precisa descascar, não há necessidade e eu vou fazer essa abobrinha refogada usando os seguintes temperos. Aqui eu vou usar esse chimichurri que você pode usar em qualquer tempero que você goste. Vou usar essa salsa desidratada, alho, sal e para preparar eu vou precisar de uma colherzinha e pouca de óleo. Você pode usar azeite se quiser. A primeira coisa, gente, nós vamos cortar essas abobrinhas em cubos. Aqui, ó, eu vou fatiá-las aqui no sentido do comprimento, tomando muito cuidado, né, aqui para não cortar a mão. Lembrando que elas estão bem lavadas. E aqui, gente, é muito simples, olha só. É só fazer agora uns cubinhos. De preferência, né, um no tamanho do outro, né, para seguir aqui um padrão. Vou mostrar para vocês o tamanho aqui ideal, né. Na verdade, você pode cortar aí do modelo que você quiser, né, assim eu gosto mais. Olha só como os cubinhos ficam. Desta forma. Eu vou terminar de cortar aqui para a gente seguir aqui a nossa receita. Gente, então vamos começar a refogar aqui a abobrinha. Muito fácil. Olha só, aqui eu já cortei as três abobrinhas. Olha só como rende. Então, aqui eu estou fazendo bastante, gente. Se vocês quiserem fazer uma ou duas aí, ó, é o mesmo jeito que faz, só que aí vocês diminuem a quantidade, né, de tempero, essas coisas. Aqui eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, uma colher e pouquinha de óleo. E a primeira coisa, eu vou fritar o alho. Eu já uso uma pastinha de alho caseira. Se você não tiver aí na sua casa essa pastinha de alho caseira, é uns três ou quatro dentes de alho. E vou fritar esse alho aqui, ó. Vou deixar ele bem douradinho. Gente, olha só, aqui o meu alho já dourou. Vou até diminuir aqui um pouquinho o fogo. Primeira coisa agora, gente, eu vou vir aqui com um pouquinho desse chimichurri. Mais ou menos meia colher de sopa. E vou dar mais uma refogadinha aqui, ó, junto com o alho. Agora eu já vou vir aqui com a abobrinha. Lembrando, gente, que ela tá com a casca, com a semente que tá inteirinha, né? Eu só tirei as extremidades dela mesma. Vou dar uma boa refogada aqui agora, ó, de uns dois minutos. Já vou aproveitar e já vou colocar uma pitadinha de sal. Sem exagero. Depois a gente prova e vê se tá bom. Vou refogar aqui uns dois minutos antes de eu abafar ela aqui, ó, com a tampa. Por enquanto, gente, eu não utilizo nem uma gotinha de água. Porque a própria abobrinha, ela já vai soltar um pouquinho de água depois que eu tampar aqui a panela. Gente, passou um minutinho e um pouco aqui, ó, que eu tava mexendo ela aqui. Seguinte, fogo médio. Vou tampar aqui, ó, e deixar a tampa meio aberta aqui, ó. Semi-aberta. E aí a abobrinha vai começar a soltar a própria água. E eu, por enquanto, não vou colocar nem uma gotinha de água. Daqui uns dois minutos eu vou destampar aqui, vou dar uma mexida. E aí que eu vou ver se há necessidade de pingar um pouquinho de água. Mas aí eu mostro pra vocês. Olha só, não falei pra vocês? Ela mesmo, com a tampa, ela já solta um pouquinho de água. Olha só, essa água aqui já vai ser o suficiente pra cozinhar aqui essa abobrinha, gente. E agora é assim, olha, depois de uns três minutinhos, quatro minutos mais ou menos, eu tô abrindo aqui, tô dando uma mexida. Vou voltar a tampar novamente. E vou sempre vir aqui a cada três minutos e vou dando uma mexida. Eu gosto que a abobrinha fique al dente. Pessoal, e aqui está prontinha a nossa abobrinha refogada. Muito rápido o preparo, menos de dez minutos. Não teve necessidade de eu colocar água mesmo, gente. Olha só, ela realmente refogou com a própria água. Olha isso. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o ponto que eu gosto, né? Se vocês quiserem que ela fique um pouquinho mais cozidinha, tudo bem, ó. Aqui ela está macia, mas não tanto. Tanto é que dá pra perceber aqui, ó, os cubinhos aqui, ó, sem estar muito cozida, né? É assim que eu gosto. Al dente. E agora, gente, pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho de salsa desidratada. Se vocês tiverem aí a salsinha fresca, é melhor ainda, né? Aí vocês podem colocar. Aí eu coloquei um pouquinho só, vou misturar e já vou desligar o fogo. E aqui está, gente, olha só, prontinha, abobrinha refogada, deliciosa, muito saborosa. Gente, vale super a pena fazer. Olha só. Um acompanhamento super gostoso aí, ó, pra você fazer aí na sua casa, no dia a dia. Olha só que delícia. Pessoal, e essa foi a receita de hoje, simples, mas deliciosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe essa receita aí com seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.